Olá, internauta. O governo de São Paulo determinou lockdown entre 11 da noite e 5 horas da manhã, a partir de sexta-feira. A medida vale para todo o estado até 14 de março. A regra é parte do plano de flexibilização e razão do alto número de casos de covid-19. É o maior desde o início da pandemia. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que vai retomar a vacinação de idosos na cidade a partir de amanhã. A campanha estava suspensa há mais de uma semana por falta de vacinas. O estado do Rio vai receber mais de 300 mil doses do Ministério da Saúde. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou áreas atingidas pela enchente no estado do Acre. O governo federal anunciou que vai destinar 450 milhões de reais no socorro às vítimas. Mais notícias pelas nossas redes sociais e no jornalismo da RedeTV.